Três inspirados da casa Avelameda Perfumes, que eu adorei. The King, ele é inspirado no Cádio Dolce & Gabbana. É um perfume super fácil de agradar, versátil, uma delícia, rende bastante elogios. Ele tem uma saída cítrica, ele tem salva esclareia, ele tem a pimenta malagueta. É um perfume que atrai olhares onde quer que você esteja. Muito delicioso, nove de dez pessoas vão adorar esse perfume aqui. Eu recomendo bastante que você conheça. Shadow, inspirado no Hassivat Nishani. Um perfume de nicho que não é feito para agradar propriamente as massas, mas esse perfume tem uma versatilidade bem interessante. Embora tenha ali um músculo de carvalho com abacaxi bem cremoso, ele traz uma certa versatilidade que faz com que você se sinta super elegante e muito bem de estar utilizando uma fragrância que te rende elogios e chama a atenção. Eu acho que você precisa conhecer. Para finalizar, Purify Night. Inspirado no Purify Night, é um perfume baladeiro, fixa muito, projeta horrores. É um perfume muito gostoso, praticamente gourmand, com caramelo, cacau, canela. Tem um toque levemente especiado. É um perfume que chamou a atenção todas as vezes que eu utilizei. E, gente, esse perfume projeta mais do que todos os outros que eu já senti. É um perfume que se você quer desempenho, pode ir nesse daqui. Eu garanto. Depois vem me falar.